Música Após extensa turnê de divulgação do primeiro álbum, o quarteto Fonopop desembarca no refrão para mostrar o segundo trabalho do grupo, o CD intitulado Filme e produzido pelo próprio Fonopop. Música Um dia eu te acho no meio desses sinais, olhos meus sem pressa rastreiam bem altos demais. Música E velocidade em seu sorriso, a cidade se esvai. Música Polaroides e brilhos, a cidade vai. Mecanismos distorcidos, mensagens. Um dia eu escapo em trilhas sensacionais. Um livro num café, na estrada eu posso esperar. Por mais da velocidade em seu sorriso, a cidade se vai. Polaroides e brilhos, a cidade vai. Mecanismos distorcidos, mensagens. Polaroides e brilhos, a cidade vai. Mecanismos distorcidos, mensagens. Polaroides e brilhos, a cidade vai. E o sol por entre os prédios não faz melhor não ter ideia de onde virá você. Mas de onde, mas de onde virá. Polaroides e brilhos, a cidade vai. Mecanismos distorcidos, mensagens. Polaroides e brilhos, a cidade vai. Mecanismos distorcidos, mensagens. Fono Pop, bem-vindo ao refrão. Obrigado. Estamos aqui com Ju, Fernando Brasil e Tarsis Campos. Fernando, conta pra gente como foi a concepção desse segundo trabalho e como foi a preparação do disco. Bom, a banda passou, depois do lançamento do primeiro disco, por uma série de mudanças em vários níveis. A gente morava em outra cidade, o disco foi produzido em Brasília e no Rio Tinha uma gravadora com uma estrutura um pouco maior do que a gente tinha A banda tinha cinco membros Então, acho que todas essas mudanças, quando a gente foi conceber o disco novo Se refletiram na feitura das músicas Então, com a saída do tecladista, alguns processos de sonoridade ficaram mais cruz A sonoridade ficou um pouco mais... com menos texturas, vamos dizer assim E acho que eu mudei também o jeito de compor um pouco Eu tive mais chance, por exemplo, como eu desenvolvi um pequeno estúdio em casa Eu tive mais chance de, por exemplo, experimentar algumas coisas até antes de levar para a banda Então, acho que isso refletiu também no modo como as músicas soaram para o segundo disco Por falar em experimentação, vocês incluíram uma faixa bem inusitada no disco Que é um recorte, não é isso? De vários diálogos de filmes Explica para a gente como é que é essa faixa Foi uma coisa aleatória A gente estava... tem uma música no disco que se chama Doce Vida E a gente estava na mixagem dessa música lá no Rio Era uma música... a gente chamou um pianista para fazer Só tem, na verdade, piano em duas músicas, né? Eu estava falando antes de... Da gente começar, né? De não ter... Mas só tem piano em duas músicas do disco E a gente chamou um pianista para fazer a participação E teve um improviso no final da música A música se estendeu E ele ficou improvisando em cima da faixa A gente ia fazer um fade Ia diminuir a música para a gravação E aí a gente teve essa ideia na mixagem de usar... Fazer uma colagem, uma sobreposição de trechos De áudio de trechos de filmes De filmes que a gente gostava e tal E acabou que virou isso A música se chama Doce Vida Acabou que tem uma ligação com o... Com o Fellini Título do álbum, né? Assim, a... A sobreposição, né? A colagem Ficou bem interessante E o que vocês podem mostrar desse segundo álbum para a gente aqui? Bom, a gente pode mostrar essa música A gente pode mostrar essa música É uma música se chama Doce Vida Pouco sombria, mas... Não tão doce É, não tão doce assim, mas... Vamos lá, então É quase sem jeito Não há outra forma A vida lhe dá corda Pra ver quem é que se enforca É mesmo sem jeito Não há outra forma A vida lhe dá corda Pra ver quem é que se enforca De certa forma, vocês já começaram a divulgação, né? Disponibilizaram duas faixas na internet Sim, isso A gente tem... A gente lançou dois singles virtuais É... Comendo Vidro Primeiro, né? É, sim Antes... Isso, na verdade, antes de gravar o disco, né? Depois a gente lançou Polaroids e 45 rotações Eu acho Não me engano Já tem um tempo É uma plataforma bem bacana É... É um disco virtual, né? São singles virtuais Num site Que acabou sendo O selo que a gente vai lançar O disco físico É... Que esse selo É um site muito legal Ele tem um site Que chama www.senhorf.com.br E lá ele tem uma plataforma De lançamentos De singles virtuais É... É bem legal Porque a pessoa baixa Baixa as faixas E lá tem O... A capa do disco Você baixa também Baixa o label E você monta o seu CD, né? É uma coisa que... Tem gente que gosta, né? Assim... Não é... Tem muita gente que... Ah, essa coisa do... Vamos lançar... Vamos baixar só a faixa e tal Mas tem gente que gosta De ver o projeto Né? Ver a ficha técnica Quem gravou Então... Sim Mas vocês vão lançar também O CD físico? Sim O CD deve sair aí Mês que vem Tá? Está mais por dentro Do que a gente Em relação a isso Mas deve sair Imagino que mês que vem E vai ter lançamento físico A gente deve também Disponibilizar as faixas Para download E não sei ainda como Se vai ser dentro Ao Senhor F Mas... Ele traz parcerias? Traz parcerias A gente tem... É... Algumas músicas Tem um parceiro Nosso Que já... Que vem desde o primeiro disco Que é o Aloysio Lima Que é um artista plástico Aqui da cidade Que é um excelente compositor É... O Ju Estreou Como... Estreiei no Fono Pop Parceiro de letrista Verdade Em uma faixa Que chama Autorretrato É... A gente tem também Um amigo nosso Que é o Carlos Pinduca Que é de uma grande banda De Brasília Proto Da qual ele fez parte O Tarsis fez parte Da banda Ele é também Um excelente letrista Fez duas letras Para... Para duas músicas Desse disco Ok Daqui a pouco A gente volta a conversar Nós vamos a um rápido intervalo Na sequência Tem a segunda parte Do bate-papo Com os integrantes Do Fono Pop É um minuto Música 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 Estamos de volta com o refrão E hoje nós recebemos O grupo Fono Pop Fernando, conta um pouco Do início da banda Como é que vocês começaram Lá atrás, em 2001 Bom, tem tudo isso já Nossa É, eu tinha acabado De voltar da Inglaterra Tinha... Resumidamente Eu tinha escrito Umas canções lá em inglês Alguém deu a ideia De fazer versões Dessas músicas As versões apareceram Rápidas Eu gravei uma demo Com o Felipe Seabra Na época A gente foi produzido No Rio Essa demo Foi uma demo Que circulou bastante Embora não tivesse banda ainda Circulou bastante Assim no meio De internet E tal Acho que fizeram Algumas resenhas Em alguns jornais Se não me engano Falando bem Que é importante E depois a gente gravou A gente fez um EP Que foi lançado Por um selo aqui De Brasília Por um... Abismado Abismado Que... Nossos gloriosos Lutadores da cena independente Era um grupo de amigos Englomerados de amigos Que estavam querendo Fazer Alguma coisa Para divulgar A música de Brasília E criaram um selo E a gente foi Um dos lançamentos A gente foi um dos lançamentos Desse seu Que ganhou um prêmio Até Ganhou um prêmio Midsommar Madness É Em 2003 Melhor EP Sei lá Alguma coisa assim E aí depois O caminho natural Foi A gente fez bastante show No circuito do independente Inclusive vocês se apresentaram Para grandes plateias 40 mil pessoas É A gente fez A estreia da banda Foi no porão do rock Essa primeira demo Que o Fernando falou Que começou a circular E a gente foi O Fernando foi chamado Eu não estava nem na banda O Fernando foi chamado Para se apresentar No porão do rock E aí teve a formação Da banda Nossa Eu não tenho banda Vamos Formar a banda Foi o caminho natural Assim E aí a gente fez Depois o caminho natural Foi gravar o disco Registrar as músicas Que já estavam Se acumulando Tinha várias músicas A gente Inclusive assim Várias músicas Que a gente lançou Em EP Não entraram No disco A gente Fez uma seleção Depois foi para o estúdio Gravou Aí foi Foi uma divulgação Bem extensa Até 2000 Inclusive na Europa Vocês divulgaram o disco É Culminou com a gente Com quatro apresentações Na Europa E aí foi quando a gente Voltou do Rio Para Brasília E para gravar o segundo A gente fez essa pausa Para gravar o segundo disco Pois é Vocês deram a pausa Até bem significativa Foram seis anos Mais ou menos Por quê? Por conta Eu acho na verdade Dessa mudança Dos processos mesmo A gente saiu De um selo A gente mudou de cidade Voltou para Brasília Tinha que pensar Como é que ia ser O formato da banda O Tarsis ainda Não tinha entrado na banda Nesse meio tempo Teve mudança de formação Saiu O nosso baixista Tinha saído da banda O Bruno saiu e voltou Nessa mudança do Rio Então Foi uma questão De estruturar mesmo Estruturar o repertório Nesse tempo então Você ficou depressado Sobre as composições Eu passei um bom tempo Para sentar para escrever Mas o mais interessante Foi a gente Uma coisa que eu acho Que eu não mencionei No outro bloco Que foi ter o controle A gente teve o controle Sobre todo o processo Desde Vocês produziram A gente produziu A gente teve muito tempo Para fazer pré-produções Experimentar arranjos Antes de a gente Quando a gente entrou Para gravar A gente sabia tudo O que a gente queria Isso foi Acho que fundamental Para a gente ter Ficado satisfeito Com o resultado O que vocês podem mostrar Agora aqui para a gente Vamos lembrar Que esse grande Sucesso No lugar nenhum Grande sucesso No lugar nenhum Música Goodbye Do primeiro disco Primeira demo Primeiro EP Sei O tempo errou Me derrubou Quem é que vai Me levantar Pra me deixar expirar E o que ficou Foi rock and roll Me consumiu Me deixou surdo Na ausência de futuro Na ausência de futuro Se eu pudesse Lhe ver Sem deter Não iria ver 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 Tava aqui pensando Uma curiosidade minha Você vê diferença Quando você vai compor Inglês e em português Você se sente confortável Compondo nas duas línguas Como é que funciona? É uma boa pergunta Se eu me sinto confortável Já tem um tempo Que eu não compor Em português até Tenho um projeto alternativo Se chama The Johnny Neat Circus Que eu fiz umas músicas Aproveitei algumas Do repertório em inglês Que não tinham entrado E compus outras Mas acho que É mais fácil Compor em português Eu acho Eu tenho essa impressão Pelo fato de você Ter aprendido a falar Primeiro português Mas você começou Compondo em inglês Não Eu já compunho Já tinha muita coisa Que eu tinha feito Em português Desde que eu tinha 15 anos de idade Com isso É Acho que as músicas Ficaram mais estruturadas No período que eu comecei A compor em inglês Acho que talvez Seja uma coincidência Não diria que seja Pelo fato de terem sido Compostas em inglês Não Não tenho essa Quais são os próximos projetos Do Fonopop? Bom A gente estava falando Sobre isso aqui antes A gente já vai Começar Os ensaios Para os próximos Já tem alguns esboços De músicas novas A ideia é começar já Não ter um hiato Tão grande Para o próximo disco Assim Só uns 10 anos Quem sabe É uma brincadeira Assim Quem sabe Até esse ano A gente já esteja Com o disco pronto Com o disco já fechado Para o ano que vem A gente não sabe Não dá para fazer promessa Mas o plano é esse Tá bom Vocês querem deixar E-mail Telefone Os contatos de vocês Contatos para shows Via nosso portal MySpace www.myspace.com.br Fonopop E pelo telefone 613964-2468 Fonopop Obrigada pela presença No refrão Obrigado O refrão faz mais uma pausa A seguir você confere o quadro Pauta Musical Fique conosco O refrão está de volta E você confere a partir de agora A nossa pauta musical Hoje você acompanha a canção Tenho Sede Composição de Dominguinhos A interpretação é do grupo Fonopop Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar Para falar sobre essa canção que você acabou de ouvir Nós conversamos com o professor de Sociologia Da Universidade de Brasília Sérgio Sauer Professor é um prazer recebê-lo no refrão Obrigado Priscila pela oportunidade Bom, o Nordeste vive a pior seca em 40 anos Qual é o impacto desse fenômeno natural no crescimento do país E por outro lado no desenvolvimento das comunidades locais? Priscila, por incrível que pareça Quando a gente fala de seca no Nordeste Há um descompasso Porque, como você bem perguntou Há um impacto muito forte sobre as comunidades Do ponto de vista da economia mais local Ou mesmo nas condições de vida das famílias A falta de água para beber A falta de água para os animais Mas tem menos impacto sobre o desenvolvimento Essa é a grande contradição Porque o Nordeste, o semiárido Vem num processo histórico De, sei lá, 40, 50 anos De investimentos produtivos Então nós temos toda a região Dos chamados perímetros irrigados Que utilizam a água do São Francisco E para eles chover é um problema Porque eles têm a disponibilidade de água E os outros recursos naturais Como o sol, como a fertilidade do solo está posta Então quando a gente fala de seca Como um fenômeno natural Os impactos são muito mais sociais E na economia local E menos na dimensão mais ampla De desenvolvimento Os produtores, por exemplo De frutas para exportação Nessa região dos perímetros Eles continuam produzindo E exportando normalmente Agora mais recente A expansão da irrigação Para o cultivo da cana de açúcar Para a produção de etanol Também não sofre um impacto significativo Porque justamente eles têm A disponibilidade de água Agora Para as comunidades locais Para a economia mais próxima Para o autoconsumo Para a produção Para a criação de pequenos animais Que é a base da economia Do sertanejo Das comunidades do semiárido A seca é realmente um grande problema Nós pensamos a seca como um fenômeno natural Que é realmente o semiárido nordestino É uma região, como o próprio termo diz Que tem uma baixa disponibilidade de água Mas de todas as regiões Semidesérticas do mundo É a região que mais chove O grande problema é que essas chuvas Concentram num período muito curto Janeiro, por aí assim Na compreensão das entidades Organizações, das lideranças E de todas essas comunidades envolvidas Se houvesse mecanismos Políticas públicas Programas sociais Capazes de preservar a água Durante o ano O semiárido teria menos problemas sociais E menos problemas políticos O problema da seca, então Está intimamente ligado Às relações de poder Que passam de geração em geração A gente pode dizer isso? Podemos dizer isso, com certeza Porque, inclusive, historicamente Grande parte dessas políticas de combate à seca Através do Departamento Nacional de Obras E Combate à Seca O famoso DENOX Foi feito investimentos Mas esses investimentos Eram na construção de açudes Em grandes propriedades Em propriedades de famílias e grupos Que dominam a política local A política regional Então, há uma relação muito forte Entre investimentos públicos E quem domina esses investimentos Ao longo da história A experiência, justamente, da ASA Foi tentar democratizar esses processos Então, às vezes, fazer grandes obras De irrigação Grandes obras de construção de açudes Para ter água represada Fazer pequenas cisternas Nas casas Para as famílias terem água Para beber ao longo do ano E, o que eles agora estão chamando O projeto 1 milhão de cisternas 2 Que seria ter umas cisternas maiores Para o cultivo Seja da horta Seja para a criação de animais E o impacto social e econômico É muito forte Mas aí não há controle Desses grupos Então, nitidamente A mazela Ou os problemas Causados por um fenômeno natural Que é a seca Acaba se transformando Num mecanismo de controle político Professor Sérgio Sauer Obrigada pela presença No nosso programa Obrigado a você Tchau O refrão de hoje Fica por aqui Mas, se você quiser Pode conferir este E outros programas Pela internet Basta acessar tvjustiça.jus.br Ou, se preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar o e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Até a próxima semana Tchau E o sol Por entre os prédios Não faz melhor Não ter ideia De onde virá você Mas de onde Mas de onde virá Para desempreens A cidade vai Mecanismos distorcidos Mensagens Polaroides e brilhos A cidade vai Mecanismos distorcidos Mensagens Mensagens Minha agência Minha agência Minha agência E que a gente vai